Música Dentro da área de abrangência do programa Onda Digital, é executado o projeto Educandal, Educação em Ciência e Tecnologia para escolas de ensino fundamental do município de Candeias, resultado de uma parceria entre a Ufiba e a empresa Dal Brasil. O projeto Educandal foi uma encomenda da empresa Dal Brasil, que atua no município de Candeias. Eles planejaram uma ação com as escolas no sentido de favorecer o ensino de ciência e tecnologia. Eles procuraram a Ufiba e diretamente na prorretoria de extensão. E nesse sentido, nós desde 2007 estamos trabalhando em busca de desenvolver atividades de sala de aula para proporcionar um incremento e uma facilitação para o professor nos processos de ensino e aprendizagem para ciência e tecnologia. Hoje no programa Onda Digital eu faço parte do projeto Educandal. No projeto Educandal eu pesquiso e desenvolvo ferramentas e tecnologias para educação em software livre. O principal objetivo da Educandal é fomentar, nesses alunos que utilizam essas tecnologias, utilizar a internet com valor. É incentivar esses alunos de hoje a serem pesquisadores, a compartilhar novas formas de conhecimento, em busca de novos conhecimentos. A gente tem um exemplo hoje concreto de uma experiência do projeto Educandal, que é um ambiente de rede social para uso no ensino fundamental. E isso eu considero também que é um ganho muito importante, ainda está em fase de experimentação, mas nós já percebemos, dentro da escola que a gente está atuando lá do SESI em Candeias, como os alunos gostam e se interessaram pelo ambiente e como já houve uma mudança entre os estudantes e os professores dessa escola do ensino fundamental pelo uso do ambiente, dessa rede social. É uma experiência piloto, com ações articuladas entre o currículo escolar e as habilidades exigidas no campo da ciência e tecnologia, criando condições para uma mudança metodológica do ensino. O projeto está em fase de teste, sendo aplicado no segundo ciclo do ensino fundamental. Os meninos, eles se sentiram mais motivados, mais desafiados a perceber na internet, através do ambiente Tecciência, que eles poderiam desenvolver atividades da escola no ambiente virtual. Isso, para eles, foi uma novidade. Utiliza o ambiente Tecciência, uma rede social construída na plataforma livre Noosfero, em que os professores, alunos, gestores e comunidade podem usar redes sociais dentro do processo de ensino e aprendizagem. Para mim, foi um momento de aprendizado único, especialmente porque mudou a minha prática pedagógica, a minha forma de visualizar e de entender um pouquinho esse mundo virtual e de me incluir. Eu senti a necessidade de estar inclusa, inclusa neste ambiente, para que eu pudesse, então, motivar os meus estudos, meus alunos. Em breve, o EduCandal atuará também no ensino de nível médio. O projeto EduCandal, ele foi um grande presente para a nossa escola. Poder promover um projeto que une a tecnologia junto com a educação de qualidade e as competências necessárias para que haja esse aprendizado, foi, sem dúvidas, uma das melhores conquistas da rede SESI de ensino, em especial o SESI Candeias. A abrangência foi muito maior do que imaginávamos. Até então, nós achávamos que só iríamos atender ao público específico solicitado pela EduCandal, no caso, as turmas envolvidas e os professores. De repente, nos deparamos com os pais, funcionários, alunos de outras escolas, alunos de outros estados, professores de outros estados e também os funcionários daqui da escola, que até então desconheciam o que era, e outras turmas também que não estavam engajadas. Então, quer dizer, a proporção e a abrangência foi muito maior do que esperavam. Esses quatro projetos, em sua consolidação, trouxeram para nós esse prêmio da rede como reconhecimento de um prêmio especial em educação. Agradeço à FAPESB por ter apoiado o programa Onda Solidária de Inclusão Digital através do projeto Onda Limpa, que permitiu a concepção desse vídeo documentário. Minha expectativa é vida longa ao programa Onda Digital. Minha expectativa é vida longa ao programa Onda Digital. Minha expectativa é vida longa ao programa Onda Digital.